Vai ter mais coisa nesse celular, viu, Amadeu? Bom, é isso. A Polícia Federal encontrou mensagens, áudios, mensagens de texto, áudios e documentos que seria uma espécie de estudo para amparar juridicamente uma possível tentativa de golpe de Estado. Além de uma minuta de decreto da GLO, Garantia de Lei da Ordem, que é quando há uma grave perturbação no país e o presidente da República, que é o chefe das Forças Armadas, ele ordena ali que as Forças Armadas reforcem a segurança no país e dá ordens, né? E é um passo, inclusive, para um Estado de sítio. E esses documentos, Amadeu, para a Polícia Federal e para o ministro Alexandre de Moraes, que determinou, autorizou o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid a respeito desses fatos, é como se fosse mais uma prova sobre esse possível golpe. E ontem, em depoimento à Polícia Federal, ele foi chamado às pressas, o tenente-coronel Mauro Cid mais uma vez ficou calado, usou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Portanto, tem as informações que a Polícia queria saber para quem ele estava compilando esse material e quem teria produzido esse material. Aí estão as informações sobre o despacho do ministro Alexandre de Moraes. João, dá para você ler para nós rapidamente aí? Alexandre de Moraes... Segundo o despacho... Segundo o despacho, a Letra de Moraes autorizou o depoimento de Cid, o ex-usante de ordens, reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado. O material encontrado tinha, abre aspa, Possibilidade de emprego das Forças Armadas em caráter excepcional, destinados a garantir o funcionamento independente e harmônico dos poderes da União. É uma coisa mesmo inacreditável. Tosca, né? E tosca, e poeril. Eles estavam buscando, dentro de um ordenamento legal, uma coisa que eles não iam encontrar. Cobertura jurídica para o golpe, né? Com a Constituição, eles não iam encontrar justificativa de um golpe. Porque aqui só se pode acessar o poder pela eleição, né? Não tem mais aquela... Deixa eu ouvir o pleno aqui. Começa com você, João. Aí é aquela história, procurando pelo e ovo, né? Não tem como. A Constituição não vai ter uma brecha para tu dar um golpe de Estado. Até porque se você deixar essa brecha, você está fomentando a derrubada do próprio regime que a gente vive. Da República. Da República. Seria a queda da República. Não tem como, Amadeu. Você procurar legalizar uma coisa que começa contrariando o sufragio universal, que é o nosso princípio. Cíntia. E Mauro Cid, de novo na cena. De novo e sempre, né? Vai fazer muito sucesso até. O nome já está bem popular. Mas, olha, falando sério, poxa, quantos elementos já foram encontrados aí, né? Quantos documentos, quantas informações que levam à constatação de que havia ali algum tipo de preparatório para que o desfecho do ano passado daquela eleição daquela disputa democrática fosse, de qualquer forma, favorável ao ex-presidente Bolsonaro. E me preocupa, Amadeu, o fato de que essa CPI, que agora apura aqueles atos que fazem parte desse preparatório, e eu percebo que a Elisiane Gama está muito preocupada com todo o contexto. O plano de trabalho dela é todo focado no que aconteceu antes. Não só naquele dia. Ela quer chegar ao resultado com os atos preparatórios. Exatamente. Até as convocações que ela fez, 36 até agora, todas são daquele jeito. O que me preocupa? O que vai acontecer com os militares? Se, por acaso, eles forem, de fato, implicados, indiciados e houver uma comprovação. Qual vai ser a reação? Porque há uma outra maneira de puni-los, que foge um pouco da alçada da CPI, pelo menos politicamente. E como isso vai acontecer? Eles vão ser anistiados depois, como já fizeram na ditadura militar? A gente vai bater nessa tecla novamente? Reforçar essas ideias. Reforçar, passar a mão na cabeça, só porque eles usam farda? Ou não? Eu acho que esse é o ponto-chave dessa CPI e também de toda essa questão. Porque o envolvimento de militares, ele já está devidamente comprovado. Eles estavam ali, se não como instituição, mas como integrantes dessas instituições, eles estavam presentes. Como instituição, eu não acredito. Então, é isso que eu digo. Como instituição, não. Agora, lobos não tão solitários, sim. Pois não? Lobos organizados dentro... Pois não? O celular do mal do CID é uma verdadeira bomba, né, Amadeu? A cada momento surgem fatos novos que podem, inclusive, desencadear numa responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro também sobre os atentados do dia 8 de janeiro. Porque não dá para negar que quem invadiu a sede dos três poderes foram aliados, foram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, radicais, extremistas. Então, por mais que se tente mudar essa narrativa, foram apoiadores dele. E o Bolsonaro, ele sempre teve ali uma influência muito grande sobre esses apoiadores. Fica difícil imaginar, inclusive, com o mal do CID, que era ajudante de ordem, braço direito do Bolsonaro, que ele não soubesse de algum movimento. Então, essa minuta de golpe encontrada no celular do mal do CID também tende a complicar o ex-presidente Jair Bolsonaro, dependendo dos rumos das investigações. Pois não, pois não, Kátia? Acho que esse ponto que o Fran se lembrou agora, de que é impossível não ligar o ex-presidente a todos esses acontecimentos. É o celular do Mauro CID, ele não falou nada, mas o celular dele é bem faladosinho e vai falar mais. Eu acho que, para além do que a Cintia falou, que realmente, e é importante que a gente saiba para onde vai levar isso, porque senão a gente vai repetir aí um erro histórico e da forma que vivemos hoje, estamos hoje ainda num país dividido, tem muita gente ainda cultivando, alimentando essas ideias antidemocráticas. Não é difícil que atos como esse voltem a acontecer se as punições não forem efetivas. Até o final, vê aí. Vamos seguir, vamos seguir lá com a Raniele Veloso. Eu quero agora saber da Raniele sobre Deltan Dallagnol e Arthur Lira. A justiça se manifesta. No caso do Lira, a justiça. No caso do Deltan, a própria Câmara. Rapidamente, Raniele. É isso, Amadeu. Só complementando, hoje à tarde tem o depoimento do sargento Luiz Marcos, que era quem trocava essas mensagens com o Cid, então pode ser que ele fale alguma coisa, já que o Cid não falou sobre esse caso. Bom, Amadeu, sobre as decisões de ontem, decisões unânimes, porém com teorias diferentes e também reações diferentes para os respectivos atingidos. Deltan Dallagnol teve seu mandato de fato extinto, confirmado por decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que, na verdade, Amadeu, é só uma etapa formal. A própria Câmara fez questão de explicar que eles não analisaram o mérito, apenas confirmaram essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral de extinguir o mandato de Deltan Dallagnol, porque foi cassado o registro de candidatura. Ele falou, antes de deixar aqui a Câmara dos Deputados, disse que, na verdade, estava deixando a casa pelo seu trabalho no Ministério Público. A gente lembra a decisão do TSE, viu que ele pediu a exoneração do cargo no Ministério Público para tentar fraudar a lei da ficha limpa. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele também... Nós temos aí o documento da mesa diretora, com as assinaturas aí do presidente e dos vice, chancelando, na verdade, uma praxe, um protocolo, uma liturgia, depois da decisão do TSE. E agora vamos falar de Lira. Só para vocês entenderem, os telespectadores entenderem, apenas em outros casos, como prevê na Constituição, se fosse um crime ou, então, quebra de decoro, aí sim, os parlamentares, os 513 deputados, teriam que votar sobre a cassação ou não do mandato dele. Agora, sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, também por unanimidade, mas na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o caso dele, que a gente falou, inclusive, ontem aqui no Diogo do Poder, foi arquivado, né, a denúncia por corrupção passiva. Eu não te disse, João? Não, não, ali você cantou a bola mesmo, né? Eu lhe falei que estava puxando para... Aliás, o juiz já tinha pitado, né? Fala, Ranieri. Pois é, eu vou falar que os nomes dos ministros que votaram, né, os 5 ministros, inclusive os dois, vou começar pelos dois, que mudaram seus votos, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, eles tinham votado para que Lira se tornasse réu nesse caso de corrupção passiva e aí votaram. Agora, pelo arquivamento da ação, além disso, Dias Toffoli, que era quem tinha pedido vista há dois anos e meio, que é mais tempo para analisar o processo, o ministro André Mendonça, Luiz Fux e foram esses os ministros. No caso, o André Mendonça, né, ele entrou depois e ele teve a oportunidade, inclusive, de dar um novo voto, aumentando a vantagem de Lira. E o principal motivo que os ministros argumentaram é que a própria Procuradoria-Geral da República tinha pedido o arquivamento da ação, além de outros fatos também que já tinham sido arquivados pelo STF, como aquela suposta quadrilha do Partido Progressistas, que ficou conhecido como o quadrilhão do PP. Todos esses processos com origem na Operação Lava Jato, só lembrando que o assessor, na época de Artulira, em 2012, foi encontrado com 106 mil...